E aí pessoal, boa tarde, nós estamos aqui com mais um amigo Jorge, aqui do Aldo Morro, fazendo esse vídeo para vocês, olha para vocês verem que plantação legal, aqui é o que é alface, alface, repolho, cebolinha, agrião, olha que coisa bonita lá embaixo, olha aqui nesse morro onde nós estamos filmando, para servir para vocês, olha. E aí pessoal, sempre a gente começa um vídeo fazendo uma oração, junto com o Jorge aqui, nós vamos orar em nome do Jesus. Maravilhoso Deus, nesse momento de oração, estou pedindo o Senhor, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, que o Senhor possa estender as tuas mãos e fazer na vida dessa pessoa um grande milagre, que ele possa alcançar a felicidade, a alegria, e o Senhor possa trabalhar de uma forma toda especial, então eu abençoa essa pessoa agora, que ela seja feliz para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém pessoal? Agora eu vou vocês ver, lá em cima daquela pedra lá, lá em cima, como vocês estão alcançando, aí eu estou querendo ir lá amanhã e nós vamos subir lá em cima lá, para fazer um vídeo lá de cima, aí vamos fazer um vídeo de lá para cá, se não chover, né pessoal, que está chovendo aqui em Teresópolis, aqui em, esse bairro aqui é bom sucesso, né Jorge? Aqui na cidade é bom sucesso, na cidade de Teresópolis, e se não chover, nós vamos lá em cima, eu vou lá fazer um vídeo lá em cima lá, para vocês, né, e espero que vocês venham gostar desse vídeo, e venha compartilhar, né, e venha andar aí para os seus amigos, e que tudo venha gostar, venha, e dar o sininho, não é isso? Escrever no canal, isso nos ajuda, e acaba fazendo a gente ser feliz, e cada dia postar mais um vídeo para vocês. Choveu bastante agora à tarde, agora falta 15 minutos para 17 horas, choveu bastante, e nós viemos aqui buscar um limão aqui na casa da prima do meu irmão Jorge, e aproveitar para fazer esse vídeo aqui, olha que legal. Olha a baixada lá, pessoal. Olha a baixada lá, pessoal. Olha a baixada lá, pessoal. É o estado do Rio de Janeiro, entendeu? E faço, isso é muito bom, gente. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, compartilhe, inscreva no canal, e sempre eu digo para vocês, estamos juntos. Deus abençoe a todos, e que Deus possa estender as mãos, e derramar chuva de bênção na vida de vocês. Fique com Deus, que Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí